I.M. Teistel é o mundo do Teistelar. É o maior certame do planeta. É um acontecimento vivido e participado por muitos expositores. Este ano, 2.634 de 61 países estiveram presentes. Mais de 50 mil pessoas andaram pelos seus corredores e viveram nos seus pavilhões durante 4 dias de feira. Foi esta atividade comercial que animou a feira deste ano e deixou satisfeitos a maioria dos expositores. Os alemães, por seu turno, não esconderam o seu otimismo que resulta do facto de terem mais visitantes, da qualidade dos contactos feitos ser melhor e das encomendas colocadas na feira serem maiores. Alguns disseram mesmo que o que ficou da feira de 2012 não tem comparação com o que ficou da feira de 2011. Um fator que motiva as empresas para mais um ano de trabalho. A hotelaria esteve em destaque, primeiro pelos negócios e contactos feitos nos 4 dias de feira e depois por ser o setor mais evidência, tal como o setor textos de lar de artigos sustentáveis. Há quem reconheça que a feira deste ano foi a melhor de sempre, uma perspectiva e uma visão partilhada por holandeses, tendo em conta que foram mais e melhores os visitantes da Europa e do resto do mundo. Houve também que nesta ocasião, serviço da feira para lançar a sua marca, uma oportunidade já várias vezes aproveitada por outras empresas. A perspectiva de chegar a mais mercados por via da Amtaste é um dos grandes objetivos dos que vão ali expor e muitos têm-no conseguido, porque se trata de uma plataforma com visibilidade planetária. A Amtaste, deste ano, reforçou também os recentes desenvolvimentos de tendências para o textelar em áreas como os tecidos, cortinados, sistemas de proteção solar ou carpetes, ou seja, em tudo aquilo que dá personalidade a uma casa. Serviu ainda para chamar a atenção para a inovação que se faz no setor, nomeadamente na utilização de têxteis para estofos ou nas utilizações para a hotelaria e arquitetura. As empresas portuguesas voltaram a participar na feira com orgulho, lado a lado com os maiores produtores mundiais. Muitas delas, de Guimarães e de Vizela, contribuíram para que, no setor prémio, Portugal fosse o país com maior número de empresas do setor de roupa, de cama e de banho. É uma honra para as empresas portuguesas que assim se distinguem pela sua qualidade e excelência. Duas empresas participaram pela primeira vez neste setor de qualidade e de excelência, ou seja, a Home Flavors e a J. Pereira Fernandes, que não deixaram de esconder a sua satisfação por estarem neste setor de qualidade. Aliás, é ali que há muitas empresas que se habituaram a estar. Algumas delas entre os melhores do mundo. A Mundo do Têxtel, a Lamarinho e a Coelima, a JMA, António Almeida e Filhos, a Têxta, JFA, Borfil, Sousa Dias, Bobi, estão entrando. E há muitas mais. Guimarães ficou assim na MTS de 2012, com uma presença ainda mais vincada na representação nacional, já que 50% das empresas que ali postiveram são desta terra. Um orgulho e um sinal de que a Guimarães continua a ser a capital do Têxtel. A MTS do Têxtel, a JMA, António Almeida e Filhos. A MTS do Têxtel em São Paulo. A MTS do Têxtel, a JMA, António Almeida e Filhos. Obrigado.